E ainda falando em energia, a capacidade de geração eólica, aquela que é gerada pela força do vento, deve crescer 62% no país este ano em comparação com 2014. Com isso, o Brasil pode alcançar 7.904 megawatts até o final de 2015. Esta produção equivale a dois meses de consumo de todas as residências do país, segundo a Eletrobras. Em 12 meses, a capacidade instalada eólica brasileira cresceu 133%. O Brasil, nos últimos cinco anos, teve uma explosão da energia eólica. Não só uma explosão, no bom sentido, de expansão da implantação da energia eólica, mas por detrás de tudo isso, uma indústria se instalou. E nós temos hoje um parque industrial trabalhando para a indústria eólica, que gera 40 mil empregos. O nosso próximo passo, que já está se colocando de pé, é o fortalecimento da energia solar, ou a solar fotovoltaica. Nós esperamos que, nestes próximos quatro anos, a indústria solar tenha um avanço tão vigoroso quanto a indústria eólica e que um novo arranjo produtivo. Portanto, novas indústrias irão se instalar no Brasil, gerando emprego, renda, ocupações econômicas e na área de prestação de serviço, também na geração solar. Portanto, novas indústrias irão se instalar no Brasil, gerando emprego, renda, ocupações econômicas e na área de prestação de serviço.